Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Thelma Suízo, pra falar de esporte, pra falar de campeonato de beat tênis. Bom dia, Thelma. Bom dia, bom dia. Pode falar. Posso começar? A Thelma está nervosa e deixa todo mundo nervoso. Thelma, vamos lá. Há seis meses nós vimos aqui falando da Suízo Multimarcas de beat tênis. Hoje, vamos falar da Lopes Lagoa Maior, deste torneio. É isso mesmo? Isso. Nós estamos fazendo um lançamento agora, esse final de semana, dia 25, 26, 27, em um torneio de beat tênis, que é o esporte que nós gostamos, é o esporte que nós praticamos. E hoje é o esporte que está em alta, que é o lançamento do Eldorado Village, juntamente com a Lopes Imobiliária. Vamos falar primeiro do torneio, daqui a pouco a gente fala dessa chegada, dessa Lopes Imobiliária, né? Dessa franquia que você, Thelma, está trazendo pra nós. A primeira edição, como é que foi essa primeira edição, há seis meses atrás, desse campeonato de beat tênis? Não, foi um sucesso. A primeira edição foi um sucesso. Contamos com vários patrocinadores, contamos com vários atletas, muitos visitantes, muitas pessoas, inclusive começaram a praticar o beat tênis, conhecendo o nosso torneio. Então, foi um sucesso. Pra essa segunda edição, começa amanhã? Hoje? Na verdade, não é uma segunda edição. Hoje é um novo torneio. Primeiro Open Lopes Lagoa Maior. Isso. Onde nós estamos fazendo um lançamento de um empreendimento. Então, virão, se Deus quiser, graças a Deus, outros novos empreendimentos, outros novos torneios. Mas a Lopes está lançando esse empreendimento, Eldorado Village. E em novembro terá o segundo torneio, realmente, da Suízo Multimarcas. Suízo Multimarcas, juntamente com a Lopes Lagoa Maior. Muito bem. Bom, a expectativa pra esses três dias de torneio, então, é receber os atletas não só de Três Lagos, mas como das cidades vizinhas mesmo, no Thelma. Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então falando aqui do primeiro Open... Deixa eu só corrigir, né? Primeiro Open Lopes Lagoa Maior, Eldorado Village, que é esse torneio de beat tênis, marcando a chegada aí da Lopes Construtoria Imobiliária. Vamos falar agora da Lopes Construtoria. São mais de... quase duzentas lojas. Quase duzentas lojas e hoje a Lopes está em todos os estados do Brasil. E qual que é o diferencial, Thelma? O diferencial... o fato dela ter quase duzentas lojas, isso daí faz com que tenhamos duzentos parceiros. Então, a Lopes Lagoa Maior, ela não se restringe só a negócios em Três Lagoas, mas em todos os estados do Brasil. Contamos com as parcerias de todas as outras lojas de franquias e também com a parceria de todos os nossos clientes aqui de Três Lagoas. E esse empreendimento Eldorado Village? Explica pra gente sobre esse novo empreendimento que está aqui sendo feito em Três Lagoas. É um loteamento novo ali do lado do... do... ali do lado do Rio. Então, o que que é legal naquele empreendimento? Que você consegue visualizar... a maioria dos lotes vão ter vista pro Rio. E é ali do lado do Rio, pertinho do Shopping Três Lagoas. Olha só, mais uma área, então, aí que está sendo loteada aí, próximo do Rio Sucuriú, certo? Isso. Realmente, é muito bonito mesmo. As pessoas já conseguem já visitar, já ter uma noção aí, quem estiver interessado, tem um ponto de atendimento já da Lopes? Sim. Bom, a Lopes está atendendo direto na Lopes Lagoa Maior mesmo, onde você consegue ver vídeos e a gente acompanha o cliente até o local, pra ele poder visitar, poder visualizar o lote, visualizar a vista, visualizar de como que vai ficar o empreendimento. Então, quem tiver interesse, eu vou pedir pra que vá a Lopes Lagoa Maior, na Avenida Eloy Chaves 872. Eloy Chaves 872, a gente só visita lá, procure lá a Thelma, junto com a sua equipe especializada, pra conhecer mais sobre esse empreendimento que é o Eldorado Village, que está sendo construído aqui em Três Lagos, em parceria com a Lopes, consultoria imobiliária. Esse empreendimento, como a Thelma mesmo diz, mais de 200 lojas em todo o Brasil. De repente, a pessoa quer comprar um terreno, uma casa em outra cidade, consegue pela Lopes, né? Sim, consegue, consegue sim. Pode nos procurar. E assim também, como as outras pessoas do Brasil também quiserem vir pra Três Lagos, tem acesso agora também, através da Lopes. Thelma, volto a falar de esporte, porque esporte é a nossa praia, né? Esporte é o que nos move aqui. Onde que acontece esse primeiro Open Lopes Lagoa Maior, Eldorado Village? Play Lounge. Lá no Play Lounge, junto com o meu amigo Marquinhos, não é? Isso, lá mesmo. Eeeh, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Muito bem. Expectativa de atletas, já tem um número já do pessoal? Bom, atletas em torno de 120 atletas, mais ou menos. Premiação? Premiação, 5K, junto, seria uma parte em dinheiro e outra parte em brindes. Muito bem. Bom, estamos falando aí do primeiro Open Lopes Lagoa Maior, Beat Tênis Eldorado Village, que acontece, começa, eu tô aqui com a data aqui, é hoje mesmo? Hoje. Porque tá 25, 26 e 27. Hoje mesmo, 25, 26 e 27. Fexta, sábado e domingo, então, lá no Play Lounge, então, você está convidado a ir conhecer um pouco mais sobre este esporte e a Thelma Suízo, sendo a embaixadora do Beat Tênis aqui no 3 Lagos, junto com o Marquinhos, não é, Thelma? Isso. Tá com o tempo já praticando? Não, o que eu pratico já faz muito tempo, o que eu sei jogar faz pouco. Já conseguiu algumas medalhas, alguns títulos ou ainda não? Não, ainda não, ainda tô tentando, tô tentando. Olha só, então tá aí, gente, o Beat Tênis neste final de semana aqui em 3 Lagos, e é bacana, né? Porque ver o esporte nesse crescimento que tem o Beat Tênis desde o ano passado, e a gente vê empresários investindo em torneios, é muito bacana ver esse papel aí da Suízo, né? Suízo e a Lopes. Suízo e a Lopes aí investindo, promovendo esses Open de Beat Tênis. Mais algum recado, Thelma, que você queira fazer para a população conhecer a Lopes, esse novo empreendimento aqui em 3 Lagos? Eu queria falar um pouquinho da Lopes, eu acho que é uma empresa bem interessante, é uma franquia que tem 85 anos de experiência, e isso daí, o fato dela ter quase 200 lojas e agregar o Brasil todo, faz com que gere muitos negócios no Brasil. Então, para quem tiver interesse, ela é uma das maiores redes imobiliárias do Brasil, e ela conta com um produto também que se chama Crede Pronto, que é um produto de financiamento de imóveis prontos da franquia Lopes, juntamente com o Banco Itaú. Então, quem tiver interesse, eu vou pedir para que nos procure na Avenida Eloy Chaves, 872. Eu vou deixar os nossos contatos aqui. Claro, deve, já ia pedir para você o telefone já da Lopes, Lagoa Maior aí. Então, o nosso contato é 6799-622-6931. Ou então, visite a nossa página, lopeslagoamaior.com.br. Agora, Thelma, uma pergunta, né, como consumidor. A Lopes Imobiliária, consultoria imobiliária, é apenas para alto padrão ou também para todo tipo de imóvel que está disponível aqui em Três Lagoas? Para todo tipo de imóvel. Desde a Minha Casa Minha Vida? Sim. Comercial? Comercial, fazenda, alto padrão. Nós temos todos os tipos de imóveis, inclusive como lançamento, nós temos também, além do Eldorado Village, nós temos o Dueto, o OT, o Santa Helena e trouxemos também alguns empreendimentos já de Arraial, Arraial da Ajuda e Porto Seguro. Olha aí, então você, meu amigo, que está procurando aí uma casa desde para abrigar a sua família ou uma casa para passar seus finais de semana, já sabe onde procurar. Arraialopes, consultoria imobiliária, essa franquia, né, Thelma, que chega aqui em Três Lagoas e com mais de 200 lojas em todo o Brasil e com isso, é claro, traz toda a expertise e experiência, know-how de trabalhar com imóveis, não é mesmo? Isso, isso mesmo. Muito bem, então, né, Eloy Chaves? 872. 872. Só repete para a gente, esse aqui é o telefone, o WhatsApp já também? Telefone e o WhatsApp. Muito bem, por favor. 679-9622-6931. Muito bem, gente, 7 horas 35 minutos, eu conversei aqui com a Thelma Suízo, ela que é da Lopes Lagoa Maior, essa consultoria imobiliária que está chegando em Três Lagoas com ótimas oportunidades de negócios imobiliários e que realiza a partir de hoje, qual horário mesmo começa o torneio? Às 17 horas hoje. 17 horas. Isso. Vai jogar? Vou. Vou fazer isso. Vamos jogar sua dupla. Você joga solo ou com dupla? Eu vou jogar com dupla. Com quem você joga? Eduardo, Eduardo, Eduardo Mourão. Não, mas eu vou jogar hoje com ele, eu não tô jogando quase nada. Ih, Thelma, Thelma, eu tô tentando te ajudar, Thelma. Eu sei disso, mas... Tô tentando te ajudar, fazer a sua moral, né, vou falar, cuidado com a Thelma que ela vai entrar em quadro, mas você não... Não, mas eu sou boa pra organizar os torneios, agora pra jogar já é outra história. Pra organizar, eu já vi que você é excelente, já é o segundo, já o primeiro. Isso. Você lançou o primeiro que foi junto com a Suízo Multimarcas, hoje você tá lançando um outro que é a Lopes, né, Lagoa Maior. Pra organização, a gente viu que você é nota 10, mas eu queria ver você em quadra, jogando ali, treinando junto com o Marquinhos. O Eduardo é teu parceiro aí, vai segurar. Você jogou a responsabilidade toda pra cima do Eduardo, hein, Thelma? É, Thelma. Bom, sucesso, tá? Muito obrigada. Sucesso, não só no empreendimento, né, na Lopes Consultoria aí, Lagoa Maior, que possa fazer bons negócios e ser nosso parceiro aí, né, principalmente isso. Sim, sempre. E também sucesso neste Open Lopes Lagoa Maior Eldorado Village, que acontece hoje lá no Play Lounge, a partir das 18 horas, vê se foi. 17 horas. 17 horas. Você que não estiver fazendo nada, viu, Totó? Aham. 17 horas, vai lá acompanhar, assistir lá o pessoal jogando beat tênis. Tem uma área que você conhece muito bem, é aquela área do freezer lá, sabe? Ah, praça de alimentação. Praça de alimentação. Que legal, ai, ó. Isso, aí você tem uma tarde aí, ainda mais com esse calor que tá fazendo aqui. Eu saio da banda e vou pra lá. Direto pra lá acompanhar aí. O primeiro Open Lopes Lagoa Maior Eldorado Village de beat tênis. Thelma, obrigado, tá, meu querido? Eu que agradeço. Obrigado mesmo, sucesso aí no seu empreendimento e também no esporte. Da próxima vez que a senhora vier aqui, por favor. Eu vou treinar um pouquinho mais, prometo. Isso, Thelma. Treine um pouco mais. Um abraço pro meu amigo Marquinhos, ele que é o professor e também entusiasta do beat tênis. Marquinhos, tô devendo, né, rapaz? Eu marquei com ele uma aula experimental. A minha filha, a Luísa, quer porque quer entrar na escolinha. Fiquei de levar, mas a correria tá... Mas, enfim, calma, tá, Marquinhos? Calma que a gente vai aí treinar o beat tênis. Calma que a gente vai treinar o beat tênis.